Olá pessoal, ProMod Game na área. Hoje estou com esse SSD aqui, comprado no AliExpress, tá bom? SSD de 1TB, no valor de R$109. Quer dizer pra você que eu estou deixando aqui na descrição o link do ProMod Bot. Entra lá, vem fazer parte conosco, que todos os dias eu mando promoção bacana aí pra vocês. O que for bom você pega, o que for ruim você descarta, tá bom? Então, o link está aí na descrição e vem fazer parte conosco. Pessoal, estou aqui com esse SSD de 1TB, modelinho aqui da X-Chidisc, ou X-High-Disc, uma coisa assim, tá? O importante é entender, chinês mesmo, chinão, e vou falar pra vocês, com extrema qualidade. Mas antes de eu começar esse vídeo aqui, eu queria pedir pra você acabar da peste, vamos botar lascando. Ajuda o filho do Ego aqui do Ceará, ajuda, ajuda esse filho do Ego aqui, taca-lhe pau, deixa o likezão aí pra nós, ativa o sininho e se inscreve no canal que você vai ajudar a pôr demais o ProMod Game aqui, tá bom? Então, bora lá pessoal, vou estar mostrando pra você aqui esse SSD, tem pessoas que tem dúvida aí, tá? E eu quero dizer pra você que, gente, pode comprar sem medo, que qualidade, eu tenho certeza que você vai gostar, tá bom? Vem com a almofadinha, novinho, novinho, novinho pessoal, ó, olha só esse filho da peste aqui pra você ver. Isso aqui é um bodizinho velho, um bodizinho velho brutinho, viu? Gostei muito, SSDzinho aí de 1TB, tá? E vou falar pra vocês, não nega fogo. Galerinha, eu vou ser bem honesto pra vocês, eu vou ser bem honesto, algumas pessoas podem até me criticar, tá? Algumas pessoas podem me criticar e tudo aí, mas eu vou dizer pra vocês, de um M2, Ponsata, eu não vejo diferença não. Mano, eu não consigo ver não, isso aí é pros camarada técnico, especialista, né? E eu como não sou, sou apenas um filho de um ego rei bruto virado da peste, tá entendendo? Mas, eu aqui, eu tenho tanto um M2, NVMe, M2, e tenho também, eu tinha um SATA também. O SATA não tô usando por questão, porque o M2 você não precisa mais ligar SATA, tudo é mais, é mais cômodo, né? Mas, eu vou dizer pra vocês, não vejo diferença alguma, em termos de velocidade e tudo ali, ó, de um SATA pra um M2. Eu não vejo, eu não sei se você vê, mas o Brumod Game aqui, eu não vejo não, tá galerinha? Brumod, você teria um SSDzinho desse aqui pro seu uso? Teria, teria facilmente. Porém, eu não tenho, porque igual eu tô falando pra vocês, eu tenho dois SSD dentro da minha máquina, tudo M2, porque é questão de quê? De cabo, né? De tudo isso, mas, um SSDzinho SATA, eu vou falar pra você. Pronto virado da peste. Brumod, foi quanto esse SSD? R$109,00, no AliExpress. Comprei três unidades deles, viu? Ser maior da minha língua, porque eu tenho uma língua presa, não é caba da peste, porque eu falo três enroladas, ah, você gostou? Mas aí, taca ali o dedão, é nós, tamo junto, e um cheiro no pé do cangó de vocês, e até o próximo vídeo, pessoal!